E hoje três dicas da coleção outono e inverno que vieram muito fortes. Por exemplo, o xadrez. Colorido, diferenciado em muitas padronagens. Outra grande tendência são as ombreiras. As ombreiras que foram tão queridas nos anos 80 e 90, vieram e são lindas. A ombreira e o marrom. E a terceira boa e grande dica são os brilhos. Os brilhos em várias versões. Esse, por exemplo, no lurex. Que vem vestido, vem blusa, vem crópede. Tudo isso e muito mais você vai achar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.